Olha, vamos agora conferir quem levou a vitrina irresistível Guido. Ontem a gente tinha mostrado, inclusive, aqui a disputa, né, que seguia-se errada com cinco participantes e tivemos um ganhador na madrugada de hoje. Vamos ver. A prova da vitrina irresistível Guido foi a mais longa da edição. Dessa vez, foram 21 horas. A última dupla permaneceu confinada em busca do prêmio, avaliado em 20 mil reais. Maria Aparecida assinou para a equipe de produção e desistiu da disputa. Gente, estou aqui para agradecer a todos que torceram por mim, estar me apoiando, familiares e amigos. Amei participar. Para mim, isso é um reality muito bom, muito bom mesmo. Acresmamos desafios e esse foi top de verdade. Que pena que não deu, não foi dessa vez, né? Mas amei mesmo. Muito obrigada a todos. Com a desistência de Maria Aparecida, o ator Igor Leonardo Vasconcelos foi consagrado o grande vencedor da última prova desta edição. Foi um prazer imenso ter participado da vitrine irresistível. Estou aqui acabado, morto. Por pouco, eu não conseguia arrastar esse prêmio maravilhoso, por pouco mesmo. E eu percebi que não é fácil. Não é fácil mesmo. Quem assistiu, quem acompanhou, ouviu. Eu entrei com uma energia bacana, maravilhosa. Mas, em momento algum, eu duvidei da capacidade dos meus competidores que estavam comigo nessa vitrine. Queria realmente trazer essa energia bacana, queria trazer esse outro lado divertido, mas, ao mesmo tempo, também queria jogar. Estava jogando, jogando para ganhar, mas eu sabia que não seria fácil. Também não esperava que pudesse arrastar esse prêmio como arrastei. Estou muito feliz, quero agradecer às lojas Guido por esse evento maravilhoso, por estar promovendo esse evento junto com a TV Pagissara. O vencedor vai receber em casa essa linda cozinha completa da Guido. Pois é, um sucesso, né? Foram quatro edições, quatro vencedores de áreas específicas de queda casa, né? Esse último agora foi a cozinha, teve um presente para os pais também, de uma área de lazer, né? De churrasco, né? Teve quarto, teve sala. Muito legal essa iniciativa, essa parceria da TV Pagissara com a Guido. Muito bom.